Música Venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar Venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar Essa é a figura da Mestra Raimundinha, que apresenta sua arte em versos doces, assim como conta sua história Aprendi a fazer a renda com sete anos de idade, numa almofada bem pequena, aprimorando a minha arte Eu sou a mulher rendeira, estou aqui para mostrar como se faz a nossa renda, é só observar Dona Raimundinha veio do Traírias por seu trabalho na FENACE, Feira Nacional de Artesanato e Cultura E hoje, aos 70 anos, fala com propriedade dos benefícios do que faz A renda de birro, além de retardar o Alzheimer, nós trabalhamos cinco prismas O físico, o mental, o emocional, o intelectual e o espiritual Quantas e quantas vezes nós estamos na nossa almofadinha cantando, rezando E isso que é gratificante, que é importante Arte em toda parte é o tema da FENACE desse ano Que reuniu artesãos de todo o Brasil na busca da valorização do artesanato e da economia criativa O artesão André Cardoso é do Crato, na região do Cariri Cearense E reconheceu desde pequeno sua aptidão para a arte e sua paixão pelo couro Desde os meus 13 anos Eu não sou de família, porque a maioria dos artesãos vem de família Mas eu não sou de família de artesão Eu trabalhava, eu fui morar mais um parente da gente que trabalhava com artesanato E foi lá onde eu comecei a ver que eu tinha tudo para ser um artesão Comecei que eu gosto mesmo de artesanato Independente de artesanato de couro, mas eu gosto de todos os tipos de artesanato Agora de couro é que eu me identifico muito Com uma rica variedade de produtos feitos a partir do couro Desde móveis a peças de vestuário O brilho nos olhos de André ainda aparece quando fala do que mais gosta de fazer As peças que eu gosto mais, as que eu comecei a fazer Eu comecei a fazer sandália, entendeu? Eu fui morar mais um artesão que fazia sandália Eu acho muito bonito o móvel, mas o que eu gosto mesmo é da sandália Herdando a tradição de seu avô, que era carpinteiro Pedro Jussier, mais conhecido como Brasa Começou usando seu talento para paquerar as meninas do colégio Desde os meus 12 anos eu comecei a esculpir Na escola com um bocalzinho de caneta e o giz de escola Eu fazia miniaturas de esculturas e dava para as meninas Depois disso aí eu comecei a usar as ferramentas do meu avô E comecei a esculpir, a fazer pequenas esculturas Vindo do Rio Grande do Norte, viu no seu interior inspiração para suas esculturas Todas com histórias carregadas de memória e valorização do sertanejo As esculturas são pessoas como Dona Maria Que é uma senhorinha que acorda de 5 horas da manhã para ver o terreiro Porque é impressionante essa paisagem do interior Você vê as casas, a frente da casa, mesmo de chão batido Mas ali é todo limpinho, tudo varrido Diariamente, né? Para quando a visita chegar para tomar aquele cafezinho quente Já está tudo pronto Como aqui tem o seu Manel, né? Manel de Vidiba, que é um cara que saia de manhãzinha cedo Com a enxadinha nas costas, com a camisa volta ao mundo E esse cara, ele andava tão arrumadinho para ir para a roça Que o pessoal pensava que ele ia para o forró Então são essas figuras que a gente vai retratando A promotora da FENACE, Estela Pavan Destaca o resgate da cultura pelo artesanato É uma forma de resgate, né? De resgate da arte, da tradição E mostrar que o artesanato é uma coisa que pode ser passada De geração em geração, sempre inovando A FENACE aconteceu em setembro de 2022 No Centro de Eventos do Ceará E uniu trabalhos que exprimem a arte do nosso regionalismo E a tradição do sertão A edição acabou, mas a arte continuará viva Assim como canta a Mestra Raimundinha Sou mestra da cultura, reconhecida pelo Estado Defendendo a minha arte Pra que ela nunca se acabe Defendendo a minha arte Pra que ela nunca se acabe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí